Boa tarde a todos e a todas, uma satisfação enorme para mim participar dessa conferência. Parabenizo a organização do evento, na pessoa dos professores Nelson, Caitlin, querido Carlos Edson, Guilherme, saúdo meus companheiros de mesa, Antônio dos Reis, querido companheiro lá no doutorado na UERJ, Rodrigo da Guia, Sérgio Savi, Gisela Sampaio. A propósito da escolha do tema, na verdade, venho dizer que fui eu que o escolhi, não foi a comissão organizadora que me endereçou e o fiz de maneira bastante desafiadora para mim mesmo, porque em termos de estudo de responsabilidade civil, a lar de gradação de culpa e de equiparação de culpa grave ao dolo, em pleno século XXI, com tanta objetivação de responsabilidade civil, soa, no mínimo, obsoleto e, talvez do ponto de vista científico, um tanto quanto desafiador. Mas, feita essa singela introdução, esse é o tema. A propósito do cronograma preparado para essa apresentação, trarei uma pequena introdução com a finalidade de ilustrar que o tema continua merecendo reflexão, para seguir me debruçar sobre a equiparação da culpa grave ao dolo nos termos da responsabilidade civil, a seguir a mesma equiparação vista no âmbito dos contratos de seguro e, nesse sentido, proponho uma tripartição em alguns itens. São eles, análise do tema do ponto de vista do direito estrangeiro, o tratamento regulatório e, por fim, uma análise singela de alguns contratos de seguro em espécie. Nessa minha sucinta introdução, o velho brocardo romano, por nós, de mais conhecido, culpa lata, dolo é equiparatur, se a culpa grave é, de fato, equiparável ao dolo. Eu, sinceramente, não me lembro, nos bancos da graduação em direito, de ter me debruçado a respeito desse tema ou de algum professor ter, ele, me explicado com a profundidade que a casuística nos mostra tão necessária. Nós não examinamos, por um lado, nem as causas e, pelo outro, nem as consequências. O que, em termos de análise de gradação de culpa, culpa levíssima, culpa leve e culpa grave, se mostra ainda mais dramático, do ponto de vista das consequências. Quando a gente pensa sobre o ponto de vista da tutela da vítima, de fato, tanto faz se a conduta do ofensor for gravemente culposa ou dolosa, porque o que interessa, ao fim e ao cabo, é a indenização a ser endereçada à vítima na exata medida do dano injusto que lhe foi aplicado. Ou seja, do ponto de vista da responsabilidade civil, pelo menos nessa primeira avisada, não faria nem muito sentido eu mesmo aqui me apresentar a respeito desse tema tão espinhoso. Mas, para que eu não pareça completamente desavisado, quando a gente já atravessa a fronteira da responsabilidade civil e começa a examinar os contratos de seguro, a equiparação da culpa grave ao dolo já se apresenta de cara com uma finalidade superimportante, que remete justamente a evitar o risco moral, o moral hazard, que, nos contratos de seguro, remete ao importantíssimo princípio do absenteísmo. O que esse princípio nos ensina? O fato, por exemplo, de eu ser portador de uma pólice de seguro de vida não deve me tornar menos consciente de minhas obrigações cotidianas no sentido de evitar a deflagração do risco, a ocorrência do sinistro. Nesse sentido, a equiparação da culpa grave ao dolo para o segurado funciona como uma espécie de anteparo, no sentido de que o segurado dela se distancie a fim de evitar a deflagração desse resultado. Como ponto de sequência, aqui a gente começa a examinar os termos da equiparação da culpa grave ao dolo, olhando para a responsabilidade civil. Trouxe, de maneira provocativa, três elementos, esses do nosso conhecimento, por assim dizer, massivo, cotidiano, no sentido de afastar o exame com maior profundidade dessa temática para seguir e explicar o porquê. Então, três hipóteses. Primeira, o giro conceitual da responsabilidade civil proposto por Orlando Gomes, tão estudado por todos nós, o olhar vértice à reparação dos danos sofridos e não mais à conduta do ofensor. Nesse mesmo sentido, princípio da reparação integral, o nemenin laederi e, em terceiro lugar, cada vez mais a adoção da responsabilidade objetiva. Podemos pensar em responsabilidade preventiva, flexibilização de nexo causal. Então, para que discutir a equiparação da culpa grave ao dolo? Apresento, em matéria de responsabilidade civil, duas ressalvas importantes. Tudo que eu falei a propósito desses três elementos, com uma aplicabilidade contundente à responsabilidade extracontratual ou aquiliana. Pensando em termos de responsabilidade contratual, é perfeitamente possível que credor e devedor, num ambiente de determinada relação obrigacional, convencionem determinados níveis de diligência que, eventualmente descumpridos, poderão sim qualificar, no caso concreto, a conduta gravemente culposa e, assim, atrair os remédios previstos no Código Civil. Portanto, mesmo em termos de responsabilidade civil, a relevância do estudo da equiparação da culpa grave ao dolo. Se a gente passa a fronteira do direito civil à responsabilidade societária, Lei das Sociedades Anônimas, artigos 153 e seguintes, Lá, então, a necessidade de se examinar a gradação da culpa é fundamental. E por quê? A doutrina, de maneira uniforme, as únicas exceções seriam aí capitaneadas por Modesto Carvalhosa e Trajano de Miranda Valverde, examinando o artigo 158, inciso 2, da Lei das S.A., quando tratam de violação da lei ou violação do estatuto, Para todo o mais, a doutrina uniforme é no sentido de que a responsabilidade dos administradores é subjetiva. E, em se tratando de responsabilidade subjetiva, isso nos remete à aplicabilidade da chamada Business Judgment Rule, ou regra da decisão negocial. Vem sendo aplicada nos Estados Unidos há mais de 200 anos, e, no Brasil, já de maneira bastante corrente, pelo menos desde 2005, por ocasião do julgamento desse processo administrativo sancionador, número 1443, pela CVM, relator o diretor Pedro Oliva Marcílio de Sousa, que lá preconizou os pressupostos à aplicação da regra, quais sejam decisão informada, refletida e desinteressada. A contrário senso, diante de condutas gravemente culposas ou dolosas por parte do administrador, portanto, uma aplicabilidade prática da equiparação à regra da decisão negocial não será aplicável. Então, fechado aqui esse primeiro parêntese, o porquê agora, trazendo o motivo, o porquê da equiparação da culpa grave ao dolo em termos de responsabilidade civil. A lógica decorre da dificuldade de, nos casos concretos, apontar à comprovação da conduta dolosa. Como investigar a psique ou a intimidade do agente ofensor? Diante dessa dificuldade, a doutrina acaba remetendo a esse elastecimento, no sentido de, portanto, equiparar a gravidade da culpa a essa conduta deliberada, a conduta intencional. Fechada aqui a análise para a responsabilidade civil, passamos ao exame dos contratos de seguro. O primeiro dispositivo que se remete é o 762 do Código Civil, que refere à nulidade do contrato de seguro, proveniente, e aqui eu friso, apenas de ato doloso do segurado, do beneficiário, seu representante ou de outro. Quero dizer com essas palavras, o dispositivo não refere à conduta culposa. O que representou, segundo a doutrina, aqui eu trouxe a lição da professora Aline de Miranda Valverde Terra, algo elogioso quando se compara o dispositivo previsto no 1436 do Código de 16 com o 762 do Código Atual, justamente porque, no Código Antigo, a locução ato ilícito compreenderia tanto a conduta culposa quanto a conduta dolosa. Nesse sentido, aqui resumindo a minha afirmação até aqui, à circunstância que deflagra, que enseja a ocorrência do sinistro, a culpa grave não é equiparável ao dolo no direito brasileiro. Aqui, amigas e amigos, um rápido percurso ao direito estrangeiro. A França, assim como o Brasil, não equipara a culpa grave ao dolo. Vejam lá no artigo L113.1 do Côte d'Achurrance francês. O segurador não responde por perdas e danos decorrentes de uma conduta intencional ou dolosa do segurado. Numa posição, por assim dizer, intermediária, o Código Civil italiano, artigo 1900, equipara a culpa grave ao dolo, mas ressalva a possibilidade de que segurado e seguradora, com relação à culpa grave, disciplinem um tratamento específico. E no oposto, a Lei de Seguros da Argentina, artigo 70, o segurador fica liberado se o tomador ou beneficiário provocarem o sinistro dolosamente ou por culpa grave. Então, vejam que legislações similares à brasileira tratam do tema de maneira diferente. E interessante é que, com relação à lei argentina, essa doutrina remete à época em que o projeto de lei esteve em tramitação no Congresso e refere a dois motivos pelos quais o legislador argentino equiparou a culpa grave ao dolo para fins de exclusão de cobertura. Primeiro, escassa boa-fé comercial, própria de países em desenvolvimento, e o segundo motivo, dificuldade de provar o dolo no caso concreto. Eu nem precisaria investir o pouco tempo que me resta para dizer que essas características se amoldam com perfeição à realidade brasileira. Qual o tratamento regulatório que nós temos em termos de Brasil? Aqui eu trouxe alguns normativos, SUSEP, eu vou passar por essa parte um pouco rápido, considerando o pouco tempo que me resta, mas o que eu gostaria de ressaltar é que o órgão regulador não tratou de circunstâncias deflagradoras do sinistro. Ele tratou de hipóteses de exclusão de cobertura, portanto, momentos, inclusive, do ponto de vista cronológicos, diferentes. Vejam assim, a circular SUSEP 256 a tratar de seguro de danos. Na relação dos riscos excluídos, deverão constar os danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo. Como eu disse, tratando da seção relacionada aos riscos excluídos, não das circunstâncias que ensejam a ocorrência do sinistro. Essa circular 256 foi revogada pela 621. Isso é parte de um movimento do órgão regulador no sentido de produzir uma regulação menos intrusiva e mais principiológica, mas todos os clausulados, a generalidade dos contratos de seguro, continuam a fazer referência à equiparação de culpa grave ao dolo. Daí a relevância do que trago à compreensão das senhoras e dos senhores. Nesse mesmo sentido, circular SUSEP 437 a tratar dos seguros de responsabilidade civil, responsabilidade civil geral. Por conta do tempo, eu vou passar por essa transparência, mas toda a reflexão que eu fiz a propósito do primeiro normativo se aplica a esse segundo e também a esse terceiro normativo, circular SUSEP 553, a tratar dos contratos de seguro para a responsabilidade de administradores, as apólices de ENO. A circular 637 é a de atual referência aos seguros de responsabilidades, não cuida da equiparação, mas tudo que eu falei a propósito dos textos, dos clausulados, se preserva da mesma maneira. Então, nesse sentido, amigas e amigos, eu trouxe ali em amarelo uma rápida pergunta. Haveria, diante da extensão proposta pelo órgão regulador, um conflito do direito regulado com o direito legislado? E todos nós sabemos as consequências decorrentes da existência, de fato, desse conflito. O ensaio de resposta que eu proponho, coloquei na parte final dessa transparência. Dóliculpa grave, se tivessem sido estabelecidos pelo órgão regulador como verdadeiramente deflagradores do sinistro, de fato, nós teríamos um choque do 762 do Código com os normativos. Mas não foi essa a opção do órgão regulador na medida em que tratou desse tema a propósito da cessão dos riscos excluídos. Dito isso, eu trago três exemplos para terminar de contratos de seguro em espécie que propõem equiparação de culpa grave ao dolo. E o faço com a finalidade de demonstrar que não existe solução pronta para todo e qualquer contrato de seguro. A análise casuística é fundamental. Primeiro, um contrato de seguro residencial poderia ser também no ramo automóvel, em que aqui a equiparação me parece fazer sentido. Imaginem, numa determinada residência, um segurado que comece a fazer modificações no sistema de fiação e a puxar gatos da rede elétrica. Vejam que a conduta gravemente culposa se aproxima muito rápido do dolo. A equiparação faria sentido. Por outro lado, seguros de responsabilidade civil para advogados. Aqui já me parece que a equiparação não fica de pé, porque se nós pensarmos que nós, enquanto advogados, se todos os prazos que nós perdemos qualificarem em conduta gravemente culposa, esse contrato de seguro não produzirá efeito algum. E quem eu disse foi a querida professora Milena Donato Olivo, ali está o pequeno trecho dessa obra. E, por último, os contratos de seguro de ENO, que, em virtude da complexidade dos deveres fiduciários que amoldam a conduta do administrador do caso concreto, não permite solução à priorística. É preciso fazer o exame do caso concreto atento às vicissidades que ali se apresentarem. Bom, exatamente com 15 minutos e 55 segundos, eu não cheguei no 16, eu encerro, eu agradeço, fico à disposição. A apresentação fica disponível para download nesse QR Code. Muito obrigado. Pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Vou começar meu cronômetro aqui para registrar que não estava contando o tempo. Bom, mas, muito boa tarde. Eu gostaria de começar cumprimentando e agradecendo, na verdade, o convite gentil aos nossos presidentes, professor Nelson Rosenwald, professor Carlos Edson, do Rego Monteiro Filho. Estávamos juntos recentemente no Congresso Nacional do nosso Instituto em Fortaleza, mas não menos felizes de estar aqui também no nosso Rio de Janeiro. Eu queria agradecer também a recepção ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e ao IERB e faço isso na pessoa do nosso professor Guilherme Martins e, por que não, na pessoa também da Procuradora de Justiça, doutora Maria Eugênia Monteiro Cavalcante, minha dileta sogra que me acompanha aqui então a responsabilidade é redobrada. Acho que a palestra que me deixa mais tenso desde então porque tem todo aquele envolvimento familiar. Bom, o tema aqui hoje é dano moral e, mais especificamente, desafios atuais em matéria de dano moral. E, em especial, separei três pontos que me pareceram mais interessantes de discussões atuais que envolvem os chamados novos danos extrapatrimoniais e aqui vou falar principalmente do dano estético e do dano existencial. Um segundo ponto seria a liquidação e, por fim, a imprescritibilidade. Então, embora aqueles fossem os três temas que me parecem mais importantes e mais atuais que eu separei para a nossa conversa de hoje, eu começaria, na verdade, resumindo toda a preocupação dessa apresentação com a pergunta de o que é dano moral. Faço essa pergunta porque vejo que a definição adequada do dano moral repercute diretamente na compreensão de como devem ser qualificados os chamados novos danos extrapatrimoniais e também repercute em matéria de liquidação e de regime de prescrição. Por isso, a pergunta, como destaco no slide, persiste, insiste em ser atual. Essa pergunta sobre o que é dano moral. Nós temos algumas principais correntes sobre isso no direito brasileiro. Todos sabemos. Uma das construções mais conhecidas na praxis é essa de dor, vestiário, sofrimento ou humilhação. A gente sabe que está muito refletido na jurisprudência do STJ. Essa seria justamente a chamada corrente subjetiva sobre o dano moral. Trazendo primeiro uma definição da doutrina francesa do professor Savatier. O dano moral seria qualquer sofrimento humano que não seja causado por uma perda pecuniária. E na construção mais recorrente na nossa jurisprudência, o dano moral seria qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que não constitua mero aborrecimento, também numa ressalva conhecida dos nossos tribunais. Então, para uma corrente subjetiva é o dano moral a qualquer dor. É o dor, sofrimento, vestiário e humilhação. Que não pode ser uma mera tristeza cotidiana. Então, só aproveitando para cumprimentar também o professor Tiago Junqueira, não seria dano moral no direito brasileiro a tristeza de perder por dois anos seguidos um campeonato para o seu rival, ilustrativamente. Isso não constitui dano moral, afinal de contas é um mero aborrecimento. O pior é que eu estava ontem, eu fiquei ontem pensando, tinha várias piadas para fazer hoje, mas dependiam de uma corrente tão suspensiva, que era o Fluminense ganhar. Todas ruíram, pois é. Eu não ia falar de futebol, mas provocador. Bom, de outra parte, a gente tem uma corrente objetiva de dano moral que sai daquele aspecto subjetivo psicológico e passa a dizer que o dano moral é violação a algum bem jurídico extra-patrimonial. E aí tem várias construções possíveis dentro dessa vertente objetiva. A gente poderia dizer que o dano moral é violação a um direito da personalidade ou a lesão à própria dignidade humana. Eu particularmente gosto dessa construção. Então, o dano moral seria a lesão à dignidade humana em qualquer dos seus subprincípios. E aqui a gente se vale dos ensinamentos da professora Maria Celina Bodandio Moraes, que recorre, por sua vez, à construção kantiana sobre o substrato da dignidade humana, para dizer que a dignidade humana é composta por liberdade, igualdade, integridade psicofísica e solidariedade. E o dano moral seria justamente a lesão a qualquer desses corolários da dignidade humana. E eu destaquei no slide alguns exemplos. O ato de racismo constitui dano moral na medida em que viola a igualdade, que é um dos componentes da dignidade humana. Lesões corporais afetam a liberdade que integra também. Talvez lesões corporais eu colocasse mais até para a integridade física. Aliás, o slide está invertido. O sequestro afronta diretamente a liberdade de cada um de nós. Uma lesão corporal afeta a nossa integridade física. O abandono afetivo dos pais em relação aos filhos ou vice-versa viola a solidariedade familiar. Nessa medida também constitui um dano moral. Enfim, o fato é que nessa corrente objetiva não importa a aferição de um estado psicológico ou subjetivo. Qual é a dor, sofrimento, humilhação? Nada disso importa. O que importa é a violação a um bem extra-patrimonial. Essa corrente objetiva nos permite identificar algumas incongruências daquela que seria a vertente subjetiva. Quais são as incongruências? Primeiro, é difícil que saia impossível investigar o estado anímico de cada pessoa. Então, como saber se alguém sofreu dor? Alguém está sentindo dor, sofrimento ou humilhação? Não é razoável imaginar que um juiz consiga se imiscuir na esfera psicológica daquela vítima. E existem outros problemas, outras incongruências também. E há alguns exemplos que eu destaquei aqui no slide. Uma criança muito pequena pode ser vítima de um abuso sexual gravíssimo e ela não percebe aquilo. Então, ela não tem propriamente um sentimento de dor ou de sofrimento. Mas, ainda assim, aquilo pode ser um dano moral gravíssimo. Uma pessoa que esteja inconsciente, talvez alguém em coma, pode ser vítima de danos gravíssimos e não perceba. Então, ela não tem propriamente um sentimento de dor ou de sofrimento. Destaco aqui também aquele célebre caso Maite Proença, em que, em síntese apertada, a atriz teve algumas imagens suas, eram umas imagens semi-nuas utilizadas sem autorização por determinada revista. Ela, então, ajuizou uma ação postulando uma indenização por lucros cessantes e também uma reparação por dano moral. Porque, à época, não se falava de lucro da intervenção, tema que foi introduzido no Brasil também graças ao professor Sérgio Sávio. Se já houvesse sua obra, certamente teria uma outra parcela cogitada ali na história. Mas, o fato é que lá se discutiu dano material, porque não foi pago o cachê, e dano moral pelo uso indevido da imagem. E a conclusão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi de que ela mereceria, sim, o dano material pelos lucros que ela deixou de auferir se tivesse recebido o cachê, porém, ela não mereceria uma reparação por danos morais, na medida em que, aqui nas palavras do tribunal, só mulher feia pode se sentir humilhada, constrangida, vexada em ver seu corpo desnudo, estampado em jornais ou em revistas. As bonitas, não. E aí segue o acórdão dizendo que se Maite Proença fosse feia, gorda, cheia de estrias, de celulite, de culote, de pelancas, a publicação de sua fotografia desnuda em jornal de grande circulação certamente lhe acarretaria um grande vexame. De novo, isso é um problema que é inerente a uma vertente subjetiva de dano moral, porque se a gente começa a discutir qual é o sofrimento ou o vexame, isso abre espaço para que a outra parte diga, não, mas você não sofreu, isso daí causou uma honra ou, pelo menos, desonra não causou, já que você é, alegadamente, uma pessoa bonita, etc. Bom, então, até aqui, o que eu pretendia era fixar uma premissa de que bem fazeja a adoção da corrente objetiva de dano moral no direito brasileiro e, a partir disso, a gente avança para o enfrentamento dos outros temas. Primeiro, são os chamados novos danos extrapatrimoniais. Tem crescido na doutrina, no Brasil e também fora do Brasil, a indicação de várias hipóteses que seriam novos danos. Então, alegadamente, não seria um dano moral tradicional, seriam novas hipóteses de dano moral ou de dano extrapatrimonial, se diz mais isso. E aqui no slide eu listo algumas delas. Essa proliferação de novas supostas figuras de danos extrapatrimoniais serve basicamente para sustentar que elas são figuras autônomas em relação ao dano moral e, portanto, são cumuláveis, já adiantando esse ponto. Então, a construção que se tem, normalmente, alguém pode sofrer um dano estético, já com um dos destaques aqui do slide. Se essa pessoa sofreu dano estético, ela pode cumular um pedido de reparação do dano estético com o pedido de reparação do dano moral, que, afinal de contas, seriam categorias autônomas de dano extrapatrimonial. Então, o dano extrapatrimonial seria um gênero, teria uma espécie de dano moral, outra espécie de dano estético, outra espécie de dano existencial, outra espécie, o dano pelo desvio produtivo, ou pelo chamado dano temporal. Então, seriam categorias autônomas de dano extrapatrimonial e todas seriam cumuláveis. Quanto ao dano estético, o dano estético seria essa movimentação na aparência externa de alguém, normalmente associada a um desagrado, a cicatriz muito grave que eu sofro, que eu passo a ter em razão de um acidente. Então, fulano me causou um abarroamento, uma batida de carros. E, por conta disso, eu passei a ter uma cicatriz gravíssima, tive um membro amputado, ou então, tive o meu movimento, a minha marcha é prejudicada, é marcha como ser humano mesmo. Aí, nessas circunstâncias, eu poderia dizer, ah, sofri um dano estético, então, teria direito a uma reparação do dano moral cumulada com uma reparação do dano estético. E aí, destaco, nesse sentido, uma súmula 387 do STJ, que diz, é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e de dano moral. Então, isso é um entendimento consagrado no STJ. Algo parecido, a gente vem assistindo mais recentemente, em relação ao dano existencial. Dano existencial seria aquele dano relacionado a um abalo ao seu projeto de vida, um abalo muito grave ao projeto de vida da pessoa ou à qualidade de vida dela. E esse é um tema que tem crescido, principalmente, no direito do trabalho no Brasil. É um tema que, até poucos anos atrás, aparecia muito pouco no direito civil, mas que tem um desenvolvimento muito mais expressivo no direito do trabalho. E isso repercute, por exemplo, num dispositivo da CLT, uma previsão expressa lá do artigo 227, 3B, prevendo, desde 2017. Causa dano de natureza extrapatrimonial à ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa. Isso é só um exemplo na construção, mas o fato é que no direito do trabalho se reconhece já bastante que o dano extrapatrimonial como gênero pode ter uma categoria de dano moral e uma outra categoria de dano existencial. E aí, a nossa pergunta diante disso seria que o dano estético e o dano existencial ou quaisquer outros chamados novos danos, de fato, são danos, são categorias autônomas de danos no direito brasileiro? Então, são categorias autônomas dentro desse gênero maior de dano extrapatrimonial? E a proposição que eu compartilho aqui e é inspirada num artigo que eu escrevi com o professor Gustavo Tepedino sobre dano moral é que o dano estético e o dano existencial seriam, na verdade, hipóteses fáticas de dano moral. Então, a categoria dano moral bastaria para equacionar os problemas que a gente tem de dano extrapatrimonial no direito brasileiro. Então, todo dano que não for patrimonial seria um dano extrapatrimonial. Esse dano extrapatrimonial ou também moral, e aí, tanto faz, diante dessa sinonimia, pode se manifestar em diversas hipóteses fáticas que são relevantes e é muito relevante entender essas diferenças fáticas, mas tudo isso seria reconduzido à unidade dogmática dessa categoria de dano moral. E aí, nesse sentido, o dano existencial seria uma lesão à integridade psíquica ou à liberdade, o dano estético seria a lesão à integridade física. O que isso tem de relevante para a gente? Por exemplo, é dizer que não importa aferir a dor da pessoa, o sofrimento ou o sentimento de vexame, mas não é de ser importante. O que importa é saber se a dignidade humana foi violada. isso nos permite entender o absurdo de uma construção que eu compartilho aqui no slide, não no sentido de querer uma perseguição histórica, evidentemente. É só para mostrar que, ao extremo do raciocínio, discutir dano estético poderia estar associado a discutir padrões estéticos ou padrões de beleza ou qualquer coisa nesse sentido. E aí trago uma passagem doutrinária da década de 60 que cogitava, e eu não, até ressalvo isso no slide, o autor não afirmava exatamente o ponto que eu vou mostrar aqui, mas ele levanta o questionamento que por mim é por si só problemático. O questionamento é assim, ele diz, e ainda, reparação ideal no caso do dano estético já não poderia, por exemplo, haver ocorrido para o lesado cuja pêndice nasal deformado ou monstruoso viesse a adquirir após a intervenção uma forma correta ou menos inestética, ou seja, está querendo dizer que a pessoa tinha um nariz estranho, meio feio, passa por uma cirurgia que foi mal sucedida, mas isso melhora o nariz em padrões estéticos. Aí ele fala, então tem dano estético aqui? Se ficou mais bonito, não tem dano estético. E aí ele segue. E que dizer-se também, por exemplo, do preto, cuja tez, inexplicávelmente, em face de uma inadequada medicação, viesse a se tornar naturalmente branca, como ocorreu não faz muito tempo entre nós, segundo o noticiário fartamente propalado pela imprensa. Poderiam ao sério outras pessoas reclamar dentro do ordinário qualquer reparação por danos materiais ou morais sobre o color de uma alteração estética nos próprios corpos físicos? De novo, o questionamento por si só é completamente absurdo. E é o que eu tento trazer aqui, primeiro, é um conhecimento sobre o que já houve de discussão na nossa doutrina e também a importância de a gente não se ater ao que uma pessoa entende por ideal estético ou ideal de beleza. Nada disso é relevante. O que importa em matéria de qualquer desses danos é a lesão à dignidade humana. Enfim, retomando essa proposição, o que eu sustento com o professor Tepedino é que a gente deva reconhecer uma unidade dogmática dessa categoria do dano moral, embora existam hipóteses fáticas plurais e muito variadas. Isso também é relevante. O que me conduz ao último ponto teórico dessa apresentação, que é essa plural unidade do dano moral no direito brasileiro. E falo plural unidade porque o dano moral tem uma unidade como categoria, que é sinônima de dano extrapatrimonial, mas esse dano moral, que em termos teóricos é um só, em termos fáticos pode se manifestar de muitas formas. E aí, trazendo dois grupos, só para a gente pensar em alguns exemplos, pode ter dano moral no extravio de uma bagagem e uma viagem turística. Eu ficar um dia ou dois dias sem minha bagagem na Disney, talvez configure dano moral. Ou eu ser importunado por ligações repetidas de um fornecedor, ou então um serviço de conexão à internet que fica algumas horas sem funcionar, isso tudo talvez configure dano moral. Só que, de outra parte, a gente tem exemplos como assédio sexual, racismo, amputação de membros, prisão ilegal e tortura. Esses casos também são dano moral, mas o que eu queria já destacar para vocês é que isso tudo não pode ser tratado na mesma caixa. São coisas diferentes e não é porque abstratamente existem categorias diferentes de dano moral, mas é porque algumas hipóteses fáticas são mais graves, lesionam a dignidade humana em uma medida diferente. E é na medida em que lesionam a dignidade humana diversamente, devem ser tratados diversamente. e isso precisa repercutir em matéria de liquidação e em matéria de prescrição. Em matéria de liquidação, como parece intuitivo, as hipóteses fáticas mais graves de dano moral, ou seja, aquelas lesões mais graves à dignidade humana, devem receber uma reparação maior, se parece intuitivo e natural. E para isso ajuda o método bifásico do já saudoso ministro e professor Paulo Stasson Severino, que nos permite diferenciar hipóteses conforme a gravidade de cada uma delas. em matéria de prescrição, a nossa proposta também é reconhecer que em determinados casos, o regime de prescrição ou até mesmo simplesmente a existência de um prazo prescricional por si só pode talvez ser incompatível com a tutela da dignidade humana. Então, em alguns casos incide um prazo prescricional de três anos para responsabilidade extra-contratual. Talvez esse prazo não seja adequado com os valores consagrados pela ordem constitucional brasileira. E quando assim for, a gente talvez deva reconhecer que essa pretensão reparatória do dano moral é imprescritível. E aí trago aqui já quase a conclusão, não vou passar de mais que um minuto, um minuto e meio, a experiência que a gente tem na jurisprudência do STJ sobre danos praticados no contexto da ditadura militar brasileira. O STJ consagrou um entendimento hoje sumulado na súmula 647 de 2021, é bem recente, dizendo são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Esses são danos tão graves e o STJ estende inclusive para os materiais, não só para os danos morais, mas esses são danos tão graves que não seria compatível com a ordem constitucional sujeitá-los a um prazo prescricional curto. Essa é a conclusão teórica do STJ e aí a nossa proposta que fica para a reflexão seria que nós deveríamos estender esse mesmo raciocínio para outras hipóteses de dano moral que sejam igualmente graves. Não é o caso de eu ficar um dia sem a minha mala na Disney, mas pode ser o caso de uma prisão ilegal contra qualquer um de nós. E aí finalmente a guisa de conclusão só destacaria resumindo mesmo que eu busquei expor é que o dano moral no direito brasileiro tem uma certa unidade dogmática como categoria, o dano moral é sinônimo do dano extrapatrimonial, mas comporta diversas hipóteses fáticas e é necessário sim diferenciarmos o tratamento a partir de uma classificação funcional. Enfim, numa frase derradeira que fiquei pensando hoje aqui na verdade é como se a gente dissesse que o dano moral é um só, mas pode ser muitos, pode ser muitos com graus diferentes, intensidades diferentes e essas variadas hipóteses de dano moral merecem tratamento jurídico também distinto. Era isso, muito obrigado gente. Muito obrigado professor Rodrigo pela belíssima exposição ao passo que convoco o professor Sérgio Sávio, doutor pela UERJ, advogado, para também nos abrilhantar com a seguinte exposição, o seguinte tema, revisitando a perda de uma chance. Boa tarde a todos, prazer enorme estar aqui hoje, agradecer o convite do IBERC, na pessoa do nosso presidente Nelson Roosevelt, uma honra, parabéns por tudo que o IBERC construiu, eu lembro até hoje do encontro, da fundação em Belo Horizonte e quanto o IBERC já contribuiu para a comunidade jurídica. Queria parabenizar meus colegas de mesa, um prazer, primeira vez que eu divido uma mesa com uma sócia, Gisela Sampaio, e vamos entrar direto no tema. O tema da minha breve exposição é revisitando a responsabilidade civil por verda de uma chance. e é uma nova visita depois de quase um quarto de século, porque eu tive a oportunidade de optar por esse tema por ocasião da minha dissertação de mestrado, isso em 2000, e defendi a dissertação em 2002, e naquele tempo, confesso que desbravava águas nunca antes navegadas. E foi bastante difícil estabelecer algumas premissas e hoje eu queria trazer algumas reflexões, principalmente sobre limites da aplicação da teoria e forma de quantificação da indenização nessas hipóteses. E em relação ao limite, já começo dizendo desde logo que Rodrigo, meu amigo Rodrigo, não poderá se valer da teoria para pedir indenização para o seu timinho em função de não poder eu ter perdido a chance hoje de fazer piada com a comunidade rubro-negra. Esse é o tipo de caso que não se enquadra na responsabilidade civil por perda de uma chance, ou seja, ao menos ela não é indenizável. A chance você perdeu, mas você não é indenizável. Bom, e como o nosso público é bastante heterogêneo, eu queria botar só todo mundo na mesma página e falar como funciona a responsabilidade civil perda de uma chance de forma muito breve. Eu gosto de usar exemplos práticos, até por ser advogado, eu gosto de pensar como é que a teoria se aplica na prática. E o exemplo que eu sempre uso, muitos aqui não lembram, mas a gente teve um acidente horrível na Barra da Tijuca com o desmoronamento do edifício Palácio 2. O edifício veio abaixo e os proprietários e moradores perderam praticamente tudo o que tinham. E aí, entravam com indenizações e dezenas de sentenças favoráveis, condenando a construtora por vício de construção a pagar todos os prejuízos sofridos por quem habitava aquele condomínio. Imagine que uma determinada pessoa alegando ser proprietário e morador daquele condomínio entra com uma ação contra a construtora e o juízo de primeiro grau ao analisar os documentos dos autos simplesmente pula uma página ou não percebe que tinha a prova ali da moradia e da propriedade daquele imóvel e julga o pedido improcedente. Uma sentença a princípio facilmente reformável em sede de apelação. Mas o advogado da autora perde o prazo para interpor o recurso de apelação contra aquela sentença contrária aos interesses de seu constituinte. A gente não tem certeza, não tem como afirmar que se interposto o recurso de apelação ele seria necessariamente provido mas não tem como recusar a existência de uma probabilidade relevante daquela apelação ser acolhida e ele receber aquele cliente receber a indenização então ele tem essa ação contra o seu advogado. Outro exemplo que eu trago à tona que me fez refletir muito lá em 2000 é o caso do cavalo vitorioso. Eu lembro sempre eu cogitei de uma dupla imbatível que seria o cavalo Itajara que ganhou praticamente todos os grandes prêmios que competiu com mais de 100 metros de distância ou sete corpos de vantagem em todas as corridas que participou montado pelo famoso jockey J. Ricardo que também é o maior vitorioso de grandes prêmios no mundo salvo engano. E o dono do cavalo Itajara contrata uma transportadora só que ela não entrega o cavalo a tempo de correr o grande prêmio. Eu ficava refletindo sobre essas hipóteses e para mim estava claro que ali tinha um dano a ser indenizável. E é justamente isso que eu busquei demonstrar lá em 2000. Um dano diferente do dano final ou seja o dono do cavalo não pode pedir como indenização o prêmio que o cavalo ganharia da mesma forma que a cliente não pode pedir do advogado toda a indenização que receberia da construtora se o apelo fosse provido. E não pode simplesmente por uma questão muito clara que aquilo que nunca aconteceu jamais vai ser possível de ser comprovado e vai ser possível de uma certeza absoluta. Então o cavalo Itajara por exemplo poderia tropeçar se tivesse corrido poderia simplesmente não alargar e eu tive um caso de verdade que isso aconteceu no meu primeiro estágio o dono do escritório sócio majoritário tinha cavalos no jockey e fomos assistir a Correio Grande para o Brasil a égua dele Canzone era a favorita ela simplesmente não largou porque eles entram naqueles portõezinhos e ficam super nervosos são cavalos muito fortes inteiros e acabam às vezes nem largando então não tem como ter certeza de que o cavalo seria o vitorioso nessa hipótese então não há um nexo causal entre a conduta da transportadora que não entregou o cavalo no prazo previamente estabelecido e o dono equivalente a perda e gente esqueci de cronometrar 10 minutos está ok a perda do prêmio naquela situação e agora para trazer as reflexões sobre limites e quantificação eu vou fazer referência ao caso que ficou considerado como leading case eu demorei um pouco para publicar a primeira versão do meu livro eu defendi a dissertação em 2002 e o livro só veio a ser publicado em 2006 quando ele estava no prelo saiu veio o julgamento em 2005 do famoso caso do show do milhão eu tive tempo ainda de ajustar e publicar fazendo referência a esse caso mas desde que eu publiquei eu fiquei refletindo bastante sobre um um dos critérios que eu estabeleci para que a chance perdida pudesse ser considerada relevante para fins do direito e portanto indenizável que é a questão da sua da probabilidade de obtenção da vantagem esperada naquela ocasião eu lembro de ter ido fazer pesquisa na biblioteca da faculdade da USP encontrei uma revista direito civil processo civil italiano e um artigo que pelo menos naquela revista jamais tinha sido lido no Brasil porque as páginas estavam coladas eu lembro de eu ter aberto as páginas com uma régua e era um artigo de Maurício Bocchiola italiano que defendia com base na posição da jurisprudência italiana que para a chance ter relevância a ponto de ser indenizável ela tinha que ser mais provável do que improvável ele fazia esse corte de mais de 50% de probabilidade e eu naquela época super jovem buscando alguma segurança para poder adotar uma posição acabei convencido pelos italianos até porque sabe é italiano vou seguir a minha origem mas refletindo bastante aproveito aqui se revisitando foi uma boa desculpa para tornar pública uma mudança de posição que ainda não tive tempo de atualizar eu me convenci pelo simples estudo do caso mesmo que eu fiz referência do show do milhão que nem sempre você precisa ter mais 50% de chance para que a chance tenha relevância a ponto de ser indenizável o caso do show do milhão vou falar rapidamente aqui em última análise acabou concedendo a vítima uma indenização de 25% não sei quem lembra mas o show do milhão era um programa do Silvio Santos você ia respondendo as perguntas e conforme fosse acertando você ganhava mais dinheiro em barras de ouro até que você chegava à pergunta do milhão até ali você tinha acumulado 500 mil reais e o Silvio Santos apresentava a pergunta você podia optar por parar ou responder se respondesse errado perdia tudo saia com prêmio de consolação se acertasse você ganhava os outros 500 mil completando um milhão de reais e naquela ocasião a pergunta do milhão projetada era uma pergunta sem resposta correta era quantos por cento do território nacional a Constituição assegura aos indígenas 5, 10, 32% são quatro opções só que a Constituição Federal não prevê qualquer percentual assegurado aos indígenas apenas se estabelece que é assegurado aos indígenas o território que eles habitam que eles ocupam sendo que até hoje não há demarcação das terras indígenas então não tinha resposta correta ela entra com uma ação pedindo indenização em primeiro grau e no TJ da Bahia eles concedem uma indenização de 500 mil reais como se tivesse sido projetada uma pergunta correta e tivesse certeza absoluta que ela ia acertar e o STJ pela primeira vez analisando a fundo a teoria da perda de uma chance chegou à seguinte conclusão não, ela tinha quatro opções de resposta então ela não jamais poderia receber os 500 mil reais ela tinha 25% de chances de acertar e concedeu uma indenização 25% sobre 500 mil que deu 125 mil reais e aproveito aqui já para antecipar que nem com isso eu concordo porque se a gente for pensar em probabilidade ela tinha 25% sobre um milhão porque ela arriscou tudo ou ela acertava e levava um milhão ou ela errava e perdia tudo então era o correto em termos de probabilidade seria 25% sobre um milhão que dariam 250 mil reais mas ninguém recorreu disso nem embargou transitou em julgado os 25% sobre 500 mil reais e aí eu entro no ponto das reflexões breves reflexões sobre o tema das premissas a primeira eu já antecipei e até admiti publicamente uma mudança de opinião não há isso foi até acolhido no enunciado 444 da quinta jornada de direito civil no sentido que as chances indenizáveis não são fixadas previamente por critérios apriorísticos diz o enunciado então aquela posição que eu defendi que tem que ter pelo menos mais de 50% não se aplica o juiz vai ter que analisar no caso concreto se a chance de fato é relevante a ponto de ser indenizada e a outra questão que eu gostaria de colocar aqui para reflexão é sobre a quantificação que é super difícil como é no dano moral mas como eu defendi lá atrás e aqui reitero não é porque é difícil apurar o quântum da indenização que a gente tem que negar numa situação de dano injusto que o dano tem que ser indenizado e aí uma situação o que a gente defende em caso de perda de uma chance é o uso da estatística e da probabilidade você consegue em determinado caso usar esses dados mais objetivos para estabelecer o quântum da indenização mas uma questão que eu coloco para todo mundo é se só dados objetivos de estudo das estatísticas da probabilidade eles são suficientes para você alcançar a indenização correta no caso concreto e posso fazer isso para a gente refletir com base no caso do show do milhão há quem defenda que 25% era muito pouco porque aquela senhora que participava do concurso tinha um conhecimento enciclopédico enorme e tinha acertado todas as perguntas até ali por outro lado há quem fale mas ela durante esse percurso usou de todos os auxílios que o programa permitia a ligação para alguém o auxílio aos universitários como o programa falava e ela põe três perguntas sendo uma bastante elementar pelo que todo mundo fala então assim esses critérios subjetivos deveriam ou não entrar no cúmpito ou na análise no arbitramento em última análise vai ser um arbitramento pelo juízo da correta indenização essa é uma questão ainda um pouco debatida mas que eu acho que seria revisitando a teoria 23 anos depois eu acho que é o próximo desafio que a gente tem de tentar avançar um pouco mais na delimitação de como você quantifica a indenização nas hipóteses de chance perdida tendo a crer que o juiz deveria sim avaliar as questões subjetivas mas partindo sempre da premissa básica objetiva ou seja nesse caso do show do milhão por exemplo o básico seria 25% porque 25% até uma criança que não saiba ler e escrever ela tinha essa probabilidade de acertar são quatro opções ela ia falar A B simplesmente chutando matematicamente ela tinha 25% de chances de acertar mas diante de outros elementos do caso concreto como esses que eu mencionei rapidamente das perguntas que ela pulou do fato de que normalmente a pergunta do milhão ela é mais difícil mesmo ela é uma pergunta que é do tudo ou nada então até psicologicamente a pessoa fica mais sujeita a cometer erros tudo isso tem que ser levado em consideração pelo julgador então só para finalizar queria dizer que revisitando a teoria fico muito feliz que de 2000 para 2023 a teoria se consolidou no Brasil não há mais dúvida alguma de que as chances sérias e reais com um certo grau de probabilidade são relevantes do ponto de vista jurídico para fingir a indenização temos até anunciado 444 das jornadas de direito civil e espero agora acho que estou com o desafio aí de avançar um pouco mais na delimitação do modo de quantificação da indenização nessas hipóteses muito obrigado a todos boa tarde parabenizo o professor Sérgio Sávio eu cometi um ato falho tem alguns estudantes aqui jovens ainda e esqueci de fazer a menção que a obra do professor Sérgio Sávio sobre perda de uma chance é um dos clássicos da responsabilidade civil desse tema então foi ótimo ouvir suas ideias revisitando essa temática e para a gente finalizar com honras vou convocar a nossa professora querida professora Gisela Sampaio professora Gisela que é professora associada da UERJ a coordenadora do programa de pós-graduação da UERJ advogada com a palavra tá ligado tá ligado tá né opa boa tarde bom ficou meu encargo encerrar aqui encerrar não porque a gente vai ter ainda uma palestra de encerramento que estamos todos ansiosos para assistir bom gente é um prazer estar aqui hoje com vocês eu vou como de prática começar a agradecer o convite vou começar pela dama obrigada professora Caitlin depois em seguida pelos cavaleiros meu colega de departamento colega de colegiado tamo junto né muito obrigada pelo convite professor Nelson professor Guilherme muito obrigada assim como o Sérgio eu faço questão de registrar é o papel importante que o Iberc tá tendo né de fomentar essas discussões de responsabilidade civil enfim eu tava aqui escutando né essas três grandes palestras do do Rodrigo e do Sérgio e sabe assim na minha percepção onde a responsabilidade civil mais tem falhado é exatamente na reparação então assim a gente fica tentando criar milhões de categorias de dano e aí na hora da reparação a gente falha que é um pouco a mesma percepção acho que do Sérgio no sentido de que a teoria da perda de uma chance hoje tem que evoluir pra gente discutir melhor a liquidação e exatamente hoje que eu vim fazer aqui a minha apresentação não é sobre o conceito de lucro cessante é na verdade sobre a reparação dessa faceta do dano patrimonial eu vou falar muito rapidamente pra não me alongar mas como vocês sabem das facetas do dano patrimonial lucro cessante e dano emergente essa é disparada mais complicada porque ela depende de um cenário hipotético como um pouco também de certa forma a perda de uma chance e a gente tem um problema adicional porque ao contrário da perda de uma chance a gente tem uma referência expressa aos lucros cessantes no código civil no artigo 402 que eu trouxe aqui pra ler salvo as exceções expressamente previstas em lei as perdas e danos devidas ao credor abrangem além do que ele efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar esse artigo ele tem alguns problemas eu não gosto muito quando o código se refere ao dano emergente como que efetivamente a pessoa perdeu porque parece que os lucros cessantes não são uma categoria de dano tão efetiva como o dano emergente o que não é verdade mas esse dispositivo 402 ele tem um problema que na verdade é também a solução que é a referência a um importante postulado normativo da razoabilidade então um dos grandes problemas dessa faceta do dano patrimonial giram em torno desse razoavelmente o que afinal é o que razoavelmente o credor deixou de ganhar durante muito tempo na minha vida eu colecionei decisões eu de brincadeira jogava em todos os sites dos tribunais do país lucro cessante razoavelmente e a expressão bom senso entre aspas e aí para minha surpresa eu encontrava uma penca de decisões dizendo que o razoavelmente do 403 nada mais é do que o bom senso indica que aquele credor deixou de lucrar só que meus amigos como nós sabemos bem o bom senso é a característica mais democrática do mundo eu não conheço ninguém que entenda que não tem bom senso e a razoabilidade não é definitivamente sinônimo de bom senso a razoabilidade ela é um postulado normativo aberto ainda bem porque a responsabilidade civil depende muito do caso concreto então não daria para o legislador prever uma fórmula matemática para se calcular os lucros cessantes então na verdade esse termo a referência ao postulado normativo que é uma referência aberta ao mesmo tempo que ela gera um problema ela é também a nossa solução só que ela é uma solução que impõe ao intérprete ao julgador o ônus argumentativo mais desafiador de justificar a decisão porque quando o legislador ele se vale de conceitos jurídicos indeterminados abertos acho que o julgador ele tem esse papel desafiador de tentar justificar melhor a sua decisão e aí bom vamos lá entrando um pouco agora mais na reparação quando é que um dano no direito brasileiro é passível de reparação em primeiro lugar o dano ele precisa decorrer de uma ofensa ao interesse juridicamente tutelado pelo ordenamento e nesse aspecto o lucro cessante não difere em nada de qualquer outra categoria de dono em segundo lugar para um dano ser indenizável no direito brasileiro ele tem que se ligar ao evento danoso para uma cadeia causal ininterrupta o dano ele tem que ser direto e imediato e aí eu faço referência ao artigo 403 do código civil e um importante papel do nexo de causalidade na delimitação do conceito de dano indenizável o fato de um dano estar distante no tempo não significa que ele não é indenizável no direito brasileiro ele pode ser indenizável desde que apesar de ele estar distante no tempo ele esteja ligado para uma cadeia causal ininterrupta por outro lado ele pode estar muito próximo do evento danoso e não ser indenizável às vezes porque a cadeia causal sofreu uma interrupção por um fato exclusivo da própria vítima então a distância temporal não tem nada com isso a gente tem que examinar o nexo de causalidade e o terceiro fator o dano ele precisa ser provado e aí nesse aspecto o lucro cessante é que difere um pouco das outras categorias de dano porque aqui a certeza cede lugar a uma probabilidade não uma probabilidade subjetiva quer dizer o credor ele não tem direito ao que ele acha que ele deixou de ganhar mas sim uma probabilidade objetiva ele precisa demonstrar o que as circunstâncias indicariam que no decorrer normal dos acontecimentos ele ganharia naquela situação mas isso gera alguma controvérsia por quê? porque quando o jogador ele está diante de uma situação em que a experiência pretérita aponta qual é o lucro que aquela pessoa vinha ganhando e de repente foi abruptamente interrompido pelo evento danoso ele costuma ficar mais confortável em arbitrar essa indenização só que é verdade que a gente tem uma penca de casos na jurisprudência que a jurisprudência reconhece o lucro cessante em situações em que o credor ou a vítima ela não vinha ganhando um lucro que de repente foi cessado basta pensar por exemplo uma pessoa que compra um imóvel na planta e recebe um imóvel atrasado da incorporadora normalmente a jurisprudência concede o lucro cessante nesse caso hoje em dia às vezes até fala em dano de privação de uso mas às vezes a pessoa como ela não tinha ainda recebido o imóvel ela não estava nem alugando o imóvel antes ela não tinha um ganho corriqueiro que de repente foi abruptamente interrompido e nesses casos a jurisprudência reconhece o lucro cessante então assim a experiência pretérita ela é muito útil mas ela não é assim super determinante a gente tem outros critérios na prática como por exemplo a comparação de mercado que é um critério relevante na falta de experiência pretérita enfim eu depois de também como Sérgio pensar muito sobre esse tema escrevi há pouco tempo um artigo que resume um pouco o que eu acho que o julgador tem que prestar atenção na hora de fixar essa faceta do dano patrimonial então primeira coisa o julgador ele deve investigar o que normalmente acontece então isso é o normal é que todos os manuais costumam afirmar então eu dei um exemplo aqui singelo para ilustrar um vendedor de sorvete sofreu uma lesão corporal ele faz dos lucro cessantes faz quanto é que ele ganhava antes o que é a experiência pretérita o que ele ganhou nos meses anteriores o que o concorrente dele costuma ganhar então esse é o primeiro aspecto mas tem um segundo aspecto que é bem importante também que o jogador ele tem que observar o aspecto individual do caso concreto isso para a responsabilidade civil faz toda a diferença do mundo então ele tem que prestar atenção por exemplo se aquele vendedor de sorvete no meu singelo exemplo se ele sofreu a lesão corporal por exemplo durante o verão quando sabidamente é um período em que se vende mais sorvete ou se ele sofreu por exemplo uma lesão corporal no inverno isso pode interferir na conta além disso em terceiro lugar o julgador ele deve avaliar a correspondência entre o critério de diferenciação escolhido e a medida adotada então assim vende-se de fato mais sorvete no verão se ele elegeu o critério tempo para chegar à conclusão que aquele vendedor faz uso de uma indenização um pouco maior do que o que ele vinha ganhando nos meses anteriores porque os meses anteriores o tempo ainda estava mais frio o julgador ele precisa examinar se aquele critério que ele escolheu faz sentido para aumentar a indenização no caso concreto em quarto lugar o julgador ele deve também avaliar o suporte empírico existente para verificar se a sua decisão tem uma consistência interna e externa e aí eu trouxe aqui um outro exemplo singelo se alguém por exemplo quebra dolosamente uma máquina que eu uso para produzir ou para prestar o meu serviço não faz sentido eu ganhar lucro necessariamente para o resto da vida o julgador ele vai ter que observar o suporte empírito ou seja qual é a vida útil daquela máquina em quinto lugar eu acho que o julgador ele deve também descontar eventuais despesas operacionais e outros gastos que o lesado teria em condições normais então essa faceta do dano patrimonial se chama lucro cessante não faturamento cessante então é claro que se para alferir aquela renda a vítima ela também teria algum tipo de despesa isso também tem que ser levado em consideração até eu já vivi uma vez como um árbitro em uma situação em que não fazia diferença porque o as despesas da vítima elas se mantinham constantes e o faturamento só foi afetado então naquele caso particular por conta de uma especificidade não fazia diferença olhar para o lucro ou para o faturamento mas a verdade é que na maior parte dos casos faz sim a maior diferença em sexto lugar o julgador ele também tem que verificar os eventuais benefícios trazidos pelo evento danoso por conta do princípio da compensação lucro com dano a gente tem aqui na doutrina esse artigo esse princípio ele é pouco estudado a gente tem um belo artigo do professor Rafael Petef que comunga aí com meu sócio Sérgio Sávio o gosto pelo estudo da perda de má chance e dependendo de certos requisitos se houver uma identidade de causa pode fazer sentido não é sempre que faz sentido mas pode sim fazer sentido descontar eventuais benefícios em sétimo lugar eu vou falar eu vou colocar uma recomendação que parece meio bobinha mas eu acho que dependendo do caso faz diferença o julgador ele tem que prestar atenção para o termo inicial dos lucros cessantes porque não necessariamente o termo inicial coincide com a data do evento danoso então só para referência eu trouxe aqui como exemplo o recurso especial 839-123 da terceira turma do STJ que relata um caso de um incêndio ocorrido numa loja de departamento o que aconteceu tão logo o incêndio ocorreu a loja de departamento tentou acionar a seguradora para fazer a irreferência a sua apresentação e a seguradora se recusou a pagar a indenização e aí se travou uma discussão judicial e até no final a seguradora acabou perdendo mas na hora de fixar os lucros cessantes houve um certo debate por quê? porque se a seguradora não tivesse descumprido o contrato de seguro se recusado injustificadamente a pagar a indenização naquele caso o termo inicial dos lucros cessantes também não seria o termo do incêndio a data do incêndio a data do evento danoso nesse caso e nem a data que a seguradora se recusou a pagar a indenização por quê? porque a loja demoraria um tempo para ser reconstruída então fazia naquele caso concreto todo sentido o termo inicial dos lucros cessantes ser deslocado da data de implemento da seguradora da data do incêndio e ser colocado um pouco mais para frente eu já estou me encaminhando para o encerramento em oitavo lugar o jogador ele tem que prestar atenção assim como ele precisa prestar atenção ao termo inicial ele precisa prestar atenção também ao termo final então eu trouxe aqui um exemplo do pescador que é o exemplo que eu uso na minha tese então imagina assim uma situação de um pescador que pescava num determinado local que sofreu um acidente ambiental esse pescador ainda que ele faça a juiz a lucros cessantes eu pessoalmente não acho que ele faça a juiz a lucros cessantes para o resto da vida por quê? porque eu acho assim que não faz sentido senão na verdade a responsabilidade civil vai virar um grande prêmio para a vítima eu acho que o que faz sentido é o julgador pensar num tempo adequado para que aquela pessoa readapte a sua vida vai pescar em outro lugar vai exercer alguma outra atividade coisas assim eu discuti outro dia em sala de aula um caso esse muito mais delicado de uma pessoa que um caso interessante que eu acho que até a professora Caitlin cita na tese dela também o caso de uma pessoa que era um paciente com câncer terminal que acabou morrendo por conta de estar internado num hospital onde ocorreu uma pane elétrica e todos os pacientes foram removidos rapidamente só que aquele paciente acabou ficando para trás e ele acabou morrendo num incêndio a família vai lá ajuiza uma ação contra o hospital e o hospital se defende dizendo olha mas aquele paciente ele morreria de qualquer maneira afinal de contas ele estava com câncer terminal esse raciocínio para dano moral ele choca não faz o menor sentido é completamente diferente você perder um parente querido com uma doença que é triste mas que bem ou mal a família inteira está acompanhando do que perder esse mesmo parente num acidente que poderia ter sido evitado agora a provocação que eu faço é em matéria de lucros cessantes imagina que esse paciente essa pessoa vítima do incêndio ela tenha deixado filhos pequenos será que faz sentido a gente arbitrar lucros cessantes até as crianças terem 24 anos aquele pai não estaria ali na verdade será que para lucros cessantes talvez não fizesse mais sentido a gente considerar o período o tempo de vida que aquela pessoa ainda teria não sei para dano moral eu acho que não faz sentido nenhum mas para lucros cessantes eu tenho as minhas dúvidas e finalmente eu acho que o último raciocínio que o jogador não pode se esquivar de fazer é que ele tem que verificar se os lucros cessantes podem num caso concreto serem acumulados com outras verbas então por exemplo cláusula penal moratória a gente tem aí vários acordos até do STJ dizendo que não dá para nesses casos de imóveis que foram comprados na planta e não foram entregues no prazo acordado que não faz sentido como há a cláusula penal moratória com lucros cessantes por quê? porque a cláusula penal aí ela já tem um intuito de prefixação de perdas e danos ela de certa forma ela já repara o prejuízo sofrido outra coisa que eu tenho visto outro dia eu fui chamada para dar um parecer num caso em que uma das partes sustentava a acumulação de um lucro cessante proveniente de interesse positivo com lucro cessante proveniente de interesse negativo o que também não faz o menor sentido ou bem eu quero o contrato e persigo o interesse positivo ou bem eu quero desfazer o contrato e persigo o interesse negativo eu não posso estar ao mesmo tempo no melhor desses dois mundos então isso também é um raciocínio que o julgador não pode se furtar a fazer e finalmente já me encaminhando para o encerramento o juros de mora também de certa forma tem uma natureza aí de lucro cessante e no mais das vezes não são verbas acumuláveis e a exceção está no parágrafo único do 404 do Código Civil que foi uma das novidades que o Código Civil de 2012 de 2002 trouxe para o nosso sistema justamente para reconhecer que dependendo do caso os juros de mora não são suficientes para arcar com toda a indenização enfim eu acho que todo esse raciocínio ele não vai se pôr em todo caso mas eu acho que é um guia assim que o julgador ele tem que perseguir especialmente quando ele está diante dessa faceta do dano patrimonial que é amparada num postulado normativo que depende muito do caso concreto enfim essa era a mensagem que eu queria passar muito obrigada não vou me alongar mais para não privar vocês da palestra de encerramento parabenizo a professora Gisela por essa brilhante exposição e cometi mais um ato falho não mencionei que a professora Gisela também é autora de uma obra que já deve ser considerada clássica sobre lucros cessantes então foi uma honra acho que para todos e para todas ouvi-la e bem gente acho que estão todos esperando o momento da conferência final então sem maiores delongas vamos aqui dissolver a mesa e convocar para a conferência conjunta de encerramento os professores Nelson Roosevelt presidente do IBERC procurador de justiça do Ministério Público de Minas Gerais o professor Carlos Edson do Rego Monteiro Filho vice-presidente do IBERC professor titular da UERJ também membro do Ministério Público do Rio de Janeiro para o seguinte tema desafios da responsabilidade civil no século XXI bom boa tarde boa noite a todos os heróis da resistência que ainda estão aqui esvaziou bastante naturalmente na sexta-feira a gente compreende o dia inteiro aqui de palestras é natural mas a gente fez algumas estratégias aqui para manter o pessoal na sala principalmente os que estão colocando os livros ali para sorteio eu acho que tem uma certa sanção premial aqui para manter o pessoal concentrado a chance é enorme de ganhar aqui não dá para perder essa chance mais de 50% pelo cálculo assim aproximado Sérgio mais de 50% queria explicar também aqui que o Antônio me mencionou como MP me colocou aqui na MP mas ele tem razão de certa forma e eu vou explicar por quê porque eu sou MP tem uma piada velha essa mas eu vou me permitam ressuscitar essa piadinha velha que é o seguinte eu sou MP sim eu sou marido de promotora minha mulher é membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro muito orgulho então me sinto super confortável nessa casa também por isso Antônio então não foi alguma gafe eu sou MP sou marido de promotora e dizer para vocês que a gente está muito satisfeito eu estava conversando com o Nelson meu querido presidente a gente está muito satisfeito com o resultado desse congresso né se no começo da manhã a gente desejava a todos excelente evento estava ali começando começando com a palestra lindíssima da professora Heloísa hoje agora à tarde já passadas as palestras as apresentações todas belíssimas eu acho que realmente foi um dia excelente o evento foi de fato excelente não foi propaganda enganosa aqui né realmente esse nosso esse nosso desejo se realizou e a gente fica muito feliz por isso a gente combinou aqui uma dupla exposição que vai ser muito breve mas antes disso a gente ainda tem uma etapa a cumprir o Iberc tem feito além de inúmeras publicações como o Nelson apresentou pela manhã o site migalhas a revista nossa revista eletrônica disponível acessível a todos na internet nossos webinários a gente tem um canal de youtube com uma quantidade uma riqueza de webinários espetacular e além de tudo isso fazemos os eventos presenciais os congressos e esse ano houve uma inovação a gente atribuiu um prêmio um prêmio Renan Lotulfo em homenagem ao querido professor paulista que nos deixou por conta da pandemia e nós instituímos esse prêmio estabelecemos uma comissão uma comissão de julgamento de teses que nos foram encaminhadas do Brasil todo teses de doutoramento apenas defendidas no ano de 2022 e a comissão acabou atribuindo esse prêmio a melhor tese do ano de 2002 em responsabilidade civil ao professor Rodrigo da Guia que está aqui presente onde está o Rodrigo está aqui o Rodrigo então vou chamá-lo aqui ainda tem ele recebeu lá em em Fortaleza o diploma e tal mas ele ainda tem uma uma parte do prêmio a receber olha só bom vamos lá a gente combinou aqui agora esse momento da conclusão uma rápida vai ser uma rapidíssima reflexão em torno do princípio da reparação integral dos danos no Brasil uma rapidíssima breve por favor me controla aí o tempo vai me dando as plaquinhas já sei que é o que resta pode começar com a de 15 zerando agora não tem não tem de 15 mas a gente vai fazer uma brevíssima abordagem uma reflexão sobre o princípio da reparação integral dos danos a gente combinou como dividir esse horário uma palestra conjunta é algo meio inédito imaginamos diversas formas diferentes eu falo 3 minutos você fala 3 depois 3 vamos fazer um ping pong mas a gente achou complexo ainda talvez para o próximo por hora a gente simplificou um pouco aqui resolvemos simplificar então vou falar os meus 15 minutos depois o Nelson completa os 15 minutos ele é nossa grande estrela nosso convidado especial para o congresso carioca agora tem justificativa também para ele estar aqui porque ele é carioca ele tem esse sotaque mineiro mas ele é carioca ele é nascido e criado em Copacabana a duas quadras da minha casa somos praticamente contemporâneos dois anos nos separam estudou em Botafogo então toda a trajetória estudou na UERJ fez a graduação na UERJ meu contemporâneo de faculdade de direito então assim ele tem título para estar no congresso carioca de responsabilidade civil não só por ser presidente do IBERC mas por ser também carioca então tem duplo título está resolvida a questão então resolvida essa questão sem maiores problemas o que foi? vai meu Deus do céu e terceira condição que a professora Caitlin me lembra aqui que eu ia esquecer ele também é torcedor do Flamengo então pronto essa foi a melhor aliás essa banca aqui é 100% a presidência do IBERC é 100% rubro-negra e a coordenação desse curso também estamos aqui os quatro coordenadores unânimes certo professor Guilherme estamos aí todos aqui muito animados com os dois a zero de ontem a sanção e a dupla sanção ao Rodrigo da Guia bem então resolvemos tratar desse como é que a gente dividiu então a nossa apresentação vou falar rapidamente de algumas flexibilizações a gente elegeu a questão da reparação integral até como uma homenagem e fazer de certa forma agora falando mais sério uma homenagem um diálogo com o ministro Paulo de Tarso Sanseverino vamos botar aqui que é um autor que tem uma obra muito relevante em tema da reparação integral então a gente resolveu pegar esse eixo da reparação integral aí vocês tem uma passagem do livro que é uma obra importantíssima quem gosta da responsabilidade civil sempre cita e conhece que é o livro do professor Sanseverino sobre a reparação integral mostrando de certa forma que a reparação integral se projeta eu tenho um artigo também depois eu vou já jogar para outro slide não se impressionem não são nove slides mas na verdade vou ficar quase todo tempo nesse aí a gente a gente já sustentou que a reparação integral tem ela se projeta tanto no plano da qualificação do dano do Ande Beator momento dos pressupostos o dever de reparar como no momento da quantificação momento dos critérios que quantificam o dano que talvez sejam atualmente talvez seja a seara mais polêmica que a gente vai tratar inclusive aqui e pelo que a gente viu das exposições que nos antecederam eu coloquei ali como a reparação integral como o eixo central em primeiro lugar porque a função compensatória da responsabilidade civil é a função por assim dizer essencial natural da responsabilidade civil quando se pensa em responsabilidade se pensa num dever de reparar de indenizar danos de apagar os efeitos da lesão tentar recuperar a vítima a posição anterior à prática do ilícito à prática do dano que sofreu então esse nosso a gente elegeu esse ponto também porque percebemos que a função compensatória parece ter exaurido os seus efeitos e entrou isso é uma conclusão que a gente pode afirmar aqui com as palestras que nos antecederam e há uma certa crise isso é uma ideia que eu quero trazer aqui com vocês há uma certa crise da função compensatória da responsabilidade civil há muitos danos que não são reparáveis há danos irreparáveis a vida humana danos a integridade física certas espécies danos existenciais são danos as mais das vezes irreparáveis e como se falar em reparação integral desses danos irreparáveis é praticamente uma contradição em termos então a responsabilidade civil do século XXI ela é desafiada a dar novos arranjos a responsabilidade civil sempre digo é uma disciplina muito recente muito jovem a disciplina das mais jovens nosso direito civil secular todos aqui adoramos direito civil mas a responsabilidade civil dentro do direito civil ocupa um lugar de muito destaque por ser uma disciplina jovem dinâmica e que vem crescendo e ganhando espaço se a gente pegar um retrospecto rápido as transformações foram fulminantes o século XIX foi o império da culpa tudo se girava em torno da culpa depois no século XX a ideia de máquinas e máquinas com responsabilidade objetiva e qual responsabilidade a gente projeta para o século XXI essa é uma indagação que hoje quem participou quem acompanhou as palestras percebeu a importância disso quando novos novos bens jurídicos novos interesses eclodem novos interesses aparecem como se tutelar inteligente artificial internet útero de aluguel como é que a gente vai resolver essas questões tão candentes da responsabilidade e ao mesmo tempo as questões clássicas que se recolocam a todo tempo com muita atualidade as questões conceituais de dano dano moral dano existencial dano estético perda da chance lucro cessante e tudo que a gente viu aqui esse panorama eu fico tentado aqui em ebulição intelectual a tentar falar um pouco das palestras que antecederam mas não dá não é esse o objetivo aqui é só mesmo essa reflexão sobre o princípio da reparação integral então notem bem se muitos danos são não são reparáveis ou são mal reparados como se falar em reparação integral diante dos novos desafios da responsabilidade civil parece lógico que a gente precisa olhar o intérprete precisa modificar o seu olhar tirar um pouco a mira o foco da vítima só das consequências do dano e talvez procurar um outro olhar talvez procurar um olhar apontado de novo para a conduta do ofensor para as outras funções da responsabilidade civil que dialogam com a função compensatória reparatória que é essencial não se nega que a reparação integral é o eixo central da responsabilidade civil os irmãos Mazot já diziam que a responsabilidade civil são o centro das atividades jurídicas do direito essa ideia de centro da responsabilidade jurídica ocupada pela responsabilidade civil e a gente viu hoje aqui que a responsabilidade civil tem uma transversalidade capaz de perpassar inúmeros temas de direito civil como a gente viu hoje todos esses variados essas variegadas variegadas diversidades de temas explosões de palestras como vimos aqui mas se a responsabilidade civil é o centro das atividades jurídicas retomando o eixo central da responsabilidade civil é o princípio da reparação integral e a função compensatória reparatória ele está no âmago da responsabilidade mas será que basta no cenário de hoje como provocou a professora Heloísa nos nossos tempos do século XXI será que basta essa função ela está dando conta qual é a sua crise na verdade a gente já está muito satisfeito de ter avançado muito a doutrina avança demais identificando a reparação integral por exemplo como um princípio um princípio um comando abstrato um princípio um comando de otimização um mandado de otimização que pode ser ponderado pela natureza principiológica com fundamento constitucional como diz aí esse gráfico maravilhoso que o meu estagiário projetou para a gente fundamentos constitucionais duplos do princípio da reparação integral tanto fundamento existencial do artigo 5º incisos 5º e 10 como o fundamento também patrimonial no direito de propriedade inciso 22 do artigo 5º esse eixo é fundamental para nós entendermos bem como se projeta o princípio da reparação integral que não é absoluto ele tem limites ele encontra limites ele encontra exceções ele encontra ponderações e aí eu avanço para algumas alguns desenvolvimentos que eu chamo de instrumentais da reparação integral na quantificação dos danos como a doutrina tem avançado e a gente vai ver por exemplo que a gente não pode deixar de falar de função preventiva a função preventiva se impõe nos nossos quadros nesse quadrante da história mais do que nunca mais do que nunca a gente precisa falar em função preventiva por quê? até por estar associado a reparação integral gente vamos pensar aqui é simples se a gente se a reparação integral significa reparar todo o dano todo o dano e todo o dano na sua extensão se o dano é irreparável não há como se reparar então reparação integral que haja posteriore a professora Geneviève e fala que a função reparatória ela olha o dano pelo retrovisor essa imagem é muito didática vê o dano pelo retrovisor o dano já passou e a gente vai tentar reparar só que se o dano é reparado você não reparou nada então há que se evitar a consumação dos danos e aí a gente tem o exemplo das despesas preventivas do trabalho de prevenção seja nos princípios europeus da responsabilidade civil seja no projeto catalá de reforma do código civil francês 2017-2018 seja mesmo no nosso código civil aqui nas potencialidades do código civil brasileiro e do código processo civil com a tutela inibitória a tutela inibitória é pouco usada ainda na responsabilidade civil mas merece um destaque especial como defendeu a colega de berca a professora Thais Pascoaloto na sua tese doutorada a tutela força da tutela inibitória alguns casos emblemáticos ali olha só casos do direito comparado da common law para homenagear meu presidente que gosta de estudar common law aqueles casos o primeiro ali é de inundação não o primeiro é de incêndio perdão o senhor botava fogo na sua plantação botava fogo e aí o fogo desgovernou se vinha o fogo e o senhor vai deixar queimar para depois exigir a reparação dos danos ou vai combater o fogo na fronteira da sua propriedade então se combateu o fogo na fronteira da sua propriedade e se ressarciu da despesa preventiva para apagar e controlar o incêndio a mesma coisa no exemplo segundo ali que é a hipótese de inundação o senhor estava sendo inundado estava vazando estava caindo água para todo lado ele vai receber essas águas e destruir a sua propriedade ou vai atuar no sentido de prevenir e essas despesas depois serem cobradas do causador do dano então lá se admitiu isso aqui no Brasil esse caso do Instituto Federal é muito interessante que é home care foi definida pelas 12 horas e nas outras 12 horas você está lá num tratamento terrível numa situação de penúria precisando de tratamento de saúde integral e aí o plano de saúde vira assim e fala assim só tem 12 horas meu amigo mas espera aí as outras 12 horas morre deixa morrer não então as outras 12 horas a família custeou e depois buscou o próprio artigo do código civil cadê o artigo está ali parágrafo único 249 resolve essa questão então a gente pode se valer das estruturas conhecidas para tentar dar conta das novas funções da responsabilidade civil né é isso que prova aquilo ali e aí a gente vai sofisticando a reparação integral também para e passo aqui dentro dessa nossa tema né que eu combinei com o Nelson de ressignificação da reparação integral a gente tem esse instituto foi falado aqui da compensação de lucros com danos né aí a gente vê tem súmula do STJ e um julgado do ministro Belize para quem quiser anotar depois vai ficar disponível quem quiser essas referências dos acordos depois também o dever de mitigar os próprios danos ou ônus de mitigar os próprios danos tanto faz né enunciado do CJF ali mais um julgado muito interessante quer dizer com base na boa fé objetiva é procurando dentro dos requisitos né desse dever de mitigar isso também se sofistica para e passo a reparação integral no sentido da quantificação de uma quantificação mais técnica mais condizente com a extensão dos danos também aqui dentro da pandemia as partes dentro do ambiente de autonomia privada a gente sempre fala que a responsabilidade civil a gente deve ponderar e o tempo está encerrado para completar o raciocínio obrigado pelas plaquinhas a gente deve sempre ponderar entre a liberdade autonomia privada que é importantíssima que é tutelada principalmente nos Guilherme nos trouxe exemplos de grandes construções de APCs de grandes obras de grandes contratantes paritários mas sempre tutelada na medida do ordenamento dos valores do ordenamento a autonomia ela é tutelada na solidariedade a liberdade é tutelada na solidariedade constitucional quer dizer não se tolera eu escrevi um texto uma vez com a Fernanda Paz Leme que está aqui a gente falava de um equilíbrio funcional essa autonomia tem que ser dosada para o equilíbrio você pode excluir você pode assumir até a responsabilidade por força maior desde que haja uma contrapartida a equação do contrato esteja equilibrada no seu todo não só na relação preço-produto ou preço-serviço mas no todo do arranjo contratual complexo como a gente disse ali e aí cada vez mais se estuda as impossibilidades e etc e tal e por fim uma última palavra quanto a esse limite do 944 para poder fazer a passagem a ponte para o Nelson que é a seguinte o 944 ele deve né ser interpretado não de maneira ali eu digo é uma exceção reparação integral a força da reparação integral o ministro de São Severino dizia que nas questões pessoais não se podia ter não podia ter redução em danos pessoais com toda a razão mas você tem que ver a situação econômica das partes né como se vê na experiência estrangeira quer dizer essa abertura do chamado equitativo abre o sistema para que se vislumbre outros critérios para além do parágrafo único né abrangendo assim a capacidade econômica mínima existencial tutelado como valor fundante do ordenamento e principalmente aqui um segundo aspecto para finalizar é servir esse parágrafo único como uma sanção premial quer dizer a gente não pode igualar condutas a conduta bem fazeja a conduta bem querida pelo direito essa conduta tem que ser valorizada positivamente usar-se como já está se fazendo esse parágrafo único como hipótese de sanção premial graduando verificando se a conduta não exame de grau de culpa mas a conduta da parte graduando-se a indenização conforme para que a responsabilidade civil tenha outras funções e atinja outras funções funções promocionais por que não Antônio funções promocionais da responsabilidade civil função preventiva precaucional né há um exemplo da França só para concluir passar por Nelson que uma uma empresa francesa e lá se concluiu isso que se contratasse uma igualdade igualdade gênero uma paridade entre homens e mulheres contratados e diversidade de raças ia ter menos problemas ia funcionar melhor a empresa não ia ter discriminação a gente viu agora o caso Vinícius Júnior né ficamos todos estarrecidos com a violência do racismo né que tanto nos enoja e a gente deve repudiar então esse tipo de ambiente nesse ambiente mais saudável da diversidade contribui até para um resultado econômico melhor muitas vezes deve ser valorizado pelo intérprete em relações de consumo a conduta do ofensor pré-dano e pós-dano é muito importante eu fui diretor do PROCON e a gente via isso lá quer dizer há empresas e empresas há fornecedores e fornecedores o tratamento com o consumidor pós-dano é muito importante e tem que ser valorizado então isso que eu programei para passar a bola para o Nelson ele vai além da reparação integral então de certa forma o que a gente combinou improvisadamente não sei se vai dar certo vocês dirão depois mas a ideia era que eu falasse da reparação integral e suas crises e o que fica aquém seus limites suas exceções suas potencialidades internas e o Nelson agora vai entrar para fechar em grande estilo com chave de ouro para além da reparação integral não percam muito obrigado Raquel não começa a contar não é só um agradecimento a todos que participaram aqui desse evento todos os palestrantes as palestrantes do IBERX vocês foram muito generosos conosco e um agradecimento especial não só aos palestrantes presidente de mesa mas a vocês o público que está aqui até agora conosco sei que vocês não tem o menor interesse naqueles livros ali o interesse de vocês é absolutamente na nossa palestra se eventualmente vocês forem sorteados e a chance é enorme porque pelo número de pessoas aqui a quantidade de livros a proporção ela é bem interessante para vocês mas eu quero nesses 15 minutos que me restam nessa tabelinha com Carlos Edson ainda não Raquel fazer uma homenagem ao nosso querido ministro Sanseverino porque é aquilo que o Dwork encontra na Chain Novel no romance em cadeia cada grande protagonista do direito ele faz um capítulo da história e o que nos resta é simplesmente tentar contar o capítulo posterior que nem sempre será o que acontecerá mas homenagear porque muito além de ser o ministro do STJ o que transcende a ele é a obra e talvez esse livro o princípio da reparação integral seja o que nós temos hoje no direito brasileiro de mais importante para condensar a função compensatória da responsabilidade civil daí essa justa homenagem a ele até porque é uma obra extremamente elegante como ele era e essa obra tem o mérito de destrinchar todos os postulados subjacentes à reparação integral então agora sim pode começar a contar os 15 minutos e por que que essa obra sempre será interessante para quem é mais jovem gosta da responsabilidade civil porque desde Roma a responsabilidade civil ela cuida de todas as disfuncionalidades de qualquer ordenamento jurídico se alguém viola sua propriedade a resposta está na responsabilidade civil se alguém ofende um contrato vocês procuram a responsabilidade civil com o passar do tempo se há ofensa a direitos da personalidade ali está a responsabilidade civil para corrigir essas patologias e mais recentemente no âmbito das tecnologias digitais emergentes a responsabilidade civil também busca assumir um papel de protagonismo e o princípio da reparação integral ele está sempre ali vejam no slide justamente porque o ministro Sanseverino ele descreveu bem as suas três funções a função compensatória a função indenitária e a função concretizadora do prejuízo e no final a obra dele realmente terá permanência porque ele constrói um regramento sólido concreto que tenta explicar como se dá a partir do momento do dano a transferência desse dano do patrimônio do ofensor em favor da vítima é assim que se dá e isso senhoras e senhores não é uma questão brasileira porque por mais que o 944 do código civil ele trate da função compensatória a indenização mede-se pela extensão do dano nós na verdade seguimos um princípio que é mundial e na verdade não só na civil law como na comum law se chama compensation culture é uma cultura de compensação de danos que passa e perpassa Carlos Edson por qualquer sistema e esse sistema ele sobreviveu aos três grandes fenômenos nos últimos 30 anos de evolução da responsabilidade civil a flexibilização do nexo causal a expansão do dano extra-patrimonial e aquilo que já se disse aqui hoje à tarde que eu acho que foi você Ilan que foi aquela passagem muito bonita do Orlando Gomes que é essa travessia do ato ilícito ao dano injusto então a tudo isso o princípio da reparação integral tão bem descrito pelo ministro resistiu claro agora o interessante e aqui que eu vou discutir com vocês é justamente aquela função indenitária ali o que ele diz não podendo então a indenização ultrapassar o dano para evitar que a responsabilidade civil seja causa de enriquecimento injustificado ou seja a ideia é justamente tratar a reparação integral e uma perspectiva como disse Carlos Edson unilateral e aqui vai um primeiro diálogo com o ministro é como se houvesse uma visão unilateral da responsabilidade civil na qual o juiz de direito tivesse com torcicolo e apenas ele olhasse para a pessoa da vítima dizendo o que aconteceu com essa vítima vamos tentar a missão impossível e fictícia de reconduzi-la a uma situação equivalente aquilo que ela era antes do dano é uma missão praticamente impossível e alguns dizem que essa é uma quase ficção mas essa ideia da reparação integral apenas sistematizar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais porque além dos danos já entraríamos no terreno proibido do enriquecimento injustificado o que eu quero dizer é que na verdade nós temos aqui como juristas e fazer esse papel de retomar uma perspectiva aristotélica da responsabilidade civil que é justamente a da justiça corretiva e a justiça corretiva ela não aceita que a responsabilidade civil seja vista apenas por um ângulo unilateral da vítima é uma relação jurídica entre ofensor e ofendido que requer uma perspectiva bilateral sinalagmática daquela relação de responsabilidade civil porque a responsabilidade civil Daniel em última instância ela visa restaurar um equilíbrio que foi rompido em razão de um dano e se a ideia restaurar um equilíbrio nós temos duas histórias aqui a do ofensor e a do ofendido e se existe isso e eu não quero ver aqui essa hora do campeonato mais do que seis da tarde para falar de uma perspectiva filosófica eu quero trazer a sociedade brasileira do século 21 por uma necessidade nós temos que retomar essa perspectiva bilateral comutativa porque hoje quase todos os ilícitos cometidos no atacado são ilícitos lucrativos seja quando alguém ofende a sua imagem e a sua privacidade no âmbito da personalidade seja quando alguém viola sua propriedade principalmente a propriedade material seu segredo industrial sua patente seja em termos de direitos coletivos e eu apesar de carioca trabalhei dentro do ministério público nos casos da Vale do Rio Doce e eu vi muito bem o cálculo de custo e benefício que a Vale do Rio Doce fazia ao manter as suas barragens arcaicas mesmo sabendo do risco dos danos com a mineração numa perspectiva única de lucros os direitos individuais homogêneos também e acima de tudo toda essa história que vai se desenvolver ao longo do tempo e já está sendo desenvolvida nas novas tecnologias com a dispossessão da experiência humana pelos algoritmos nas quais seres humanos nós somos transformados simplesmente em matéria-prima gratuita para lucro com base em violação aos nossos direitos da personalidade então esses ilícitos lucrativos eles proliferam e o Carlos Edson disse muito bem ao gosto da comum law e lá eles têm um lema que é tort must not pay o que é isto? o ilícito não pode se pagar mas na verdade no Brasil o ilícito não só se paga como ele remunera muito bem ele remunera muito bem e o que acontece é que os agentes econômicos eles adotam muitas vezes um comportamento free rider o que é isso? é uma conduta parasitária de ao invés de criar riqueza pelos seus méritos simplesmente pegar carona na sua propriedade seja ela material ou imaterial seja nos seus direitos da personalidade para obter lucro e é justamente porque os agentes econômicos eles partem da seguinte noção matemática se em algum ordenamento jurídico como ordenamento jurídico brasileiro as regras elas não são tão sólidas vale a pena substituir a property rule pela liability rule o que quer dizer isso? em países onde se valoriza o rule of law a regra do direito as pessoas transacionam através de contratos elas fazem contratos para transferir propriedade em ordenamentos jurídicos que as regras não são tão firmes os agentes econômicos fazem o seguinte cálculo para que eu vou contratar com o Guilherme se é muito mais fácil extorquir propriedade dele ou direitos da personalidade eu faço isso vai sair barato e eventualmente caso ele ajuize uma demanda de responsabilidade civil contra mim ao final de 10 anos o que eu vou pagar para ele será muito menos do que aqueles custos voluntários de transação que eu pagaria caso tivesse realizado com ele o negócio jurídico ou seja essa é é a história do ilícito lucrativo e o que que acontece é que por muita sorte eu tenho aqui dois grandes autores eu tenho o Rodrigo Dagui o Sérgio Sávio cadê você Sérgio? isso que escreveram obras belíssimas sobre enriquecimento injustificado que deram margem a esse enunciado do Conselho de Justiça Federal trazendo isso aqui está muito claro para vocês que a ideia do lucro da intervenção a possibilidade de se restituir o lucro da intervenção ela fundamenta-se na vedação do enriquecimento sem causa ou seja eles abriram a possibilidade para ao invés de se discutir uma indenização baseada unicamente no dano sofrido pela vítima no lucro auferido pelo ofensor agora o que há de pragmático em toda essa história é que hoje o que se discute no Brasil com uma larga maioria doutrinária em favor do enriquecimento injustificado é que dentro da responsabilidade civil nós temos que ficar apenas nos danos em razão exatamente do princípio da reparação integral que não pode ultrapassar o dano qualquer indenização que exceda o valor dos danos vá se discutir no aspecto do lucro da intervenção o que eu acho extremamente inteligente mas não é o único caminho eu busco aqui dizer para vocês nesse instante que a perspectiva europeia e eu não estou falando da comum law eu estou dizendo da civil law é uma outra perspectiva programática várias diretivas da união europeia e o projeto do código civil europeu no que que eles apostam para o futuro e esse é o diálogo com o ministro Paulo de Tarso Sanseverino eles não apostam prestem atenção numa discussão sobre a fonte das obrigações não é se discutir se se trata de responsabilidade civil ou enriquecimento injustificado ou contratos eles partem de uma perspectiva multiremedial ou seja o que eles acham aqui de uma forma muito prática bem ao gosto dos ingleses mas que os europeus aceitaram muito bem deve-se avançar no private enforcement o que é isso nos cinco minutos que eu tenho é dizer para a vítima vítima caso você sofra um dano e você queira demandar contra o ofensor você tem três opções a primeira opção é pleitear perdas e danos o caminho de sempre vai buscar danos emergentes lucros cessantes que você talvez conseguirá êxito agora vítima eventualmente caso você tenha dificuldades de compreender quais são os danos emergentes que você sofreu ou de quantificar os lucros cessantes por um critério probabilístico como bem a professora Gisela Sampaio colocou nós te daremos um segundo caminho qual o segundo caminho é parar de olhar para você olhar para o ofensor e perguntar quais foram os ganhos obtidos pelo ofensor na prática do ato ilícito ou seja buscar o remédio do disgord da remoção dos ganhos ilícitos vale dizer esqueça o meu dano e veja qual é o nexo causal entre o ganho ao ferido pelo ofensor exatamente ali em razão do ilícito praticado contra você esse é um segundo caminho então um exemplo muito bobo e simples imaginem que o Gordon Ramsay tem aquela rede de restaurantes na Inglaterra e nos Estados Unidos e um de vocês resolve abrir uma rede de restaurantes utilizando todo o imaterial sem pedir autorização a ele o Gordon Ramsay ele não tem a menor noção de quais foram os danos que ele sofreu porque ele nunca cogitou em abrir restaurantes no Brasil mas através desse remédio da remoção dos ganhos ilícitos obter-se há um cálculo aproximado do faturamento que se deu pelo brasileiro com a abertura daquela rede por aqui com base em todo o know-how que ele desenvolveu no exterior senhoras e senhores se vocês forem as vítimas ainda há uma terceira opção qual é a terceira opção? seu juiz eu não quero indenização pelos danos que eu sofri seu juiz eu não quero desgórdimento porque eu sequer sei quais foram os ganhos oferidos pelo ofensor e às vezes o ofensor é um coitado ele nem obteve lucros ele deu tanto azar ele praticou um ato ilícito ele não ganhou nada então qual que é a terceira e última opção? é o reasonable fee ou seja é o preço que o mercado pagaria para o Nelson caso a transação se desse pela via fisiológica quanto que pagariam pelo uso da minha patente? quanto que pagariam pelo acesso à minha marca? é esse valor que o ofensor pagará eu escolho essa opção ou seja uma questão multiremedial que não passa pela fonte das obrigações e por incrível que pareça a nossa lei da propriedade industrial ela também traz isso por mais que o caput diga os lucros cessantes serão determinados isso é um erro de redação o caput está querendo dizer a indenização será determinada pelo critério mais favorável ou prejudicado e ali vocês vão ver que os três critérios estão ali inciso primeiro lucros cessantes inciso segundo o disgorment e o inciso terceiro o reasonable fee os três estão aí nessa lei de propriedade industrial em suma quantos minutos eu ainda tenho? dois então o que eu sugiro para vocês dentro dessa postura sinalagmática e bilateral na qual nós temos que avaliar tanto a condição da vítima como a do ofensor o melhor caminho seja o do código civil de Portugal que adotou uma função reconstitutiva da responsabilidade civil em nenhum momento ele fala indenização pelos danos sofridos pelo ofendido ele fala na reconstituição da situação que existiria se o evento não tivesse ocorrido ou seja não é repor peça atenção não é repor a vítima a situação anterior ao dano é repor as partes a situação anterior ao ilícito e essa reposição pode se dar das três maneiras que eu coloquei para vocês em nenhum momento há aqui empresário carlos edson uma censura ao que o ministro paulo sanseverino disse muito pelo contrário há um elogio há uma homenagem nós temos um livro chamado protagonistas da responsabilidade civil que enaltece os 26 falecidos que criaram e desenvolveram a responsabilidade civil no brasil e na próxima edição o ministro paulo sanseverino guilherme será o 27º certamente pelo brilhante trabalho que eles nos deu mas é simplesmente trazer um novo capítulo quem sabe para a reparação integral reparação integral numa ideia de restabelecimento de um equilíbrio rompido é isso muito obrigado pela paciência e agora o melhor momento que eu sorteio obrigado